A gente já está pronto aqui, podemos comentar? Vou pegar o micrófono porque é registrado. É porque estão... Sim não, só para avisar. Deixa só o microfone. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui apresentando essa mesa e fazendo a mediação dela. Essa mesa que tem como título é L'Ultimo Marx sobre o Sur Global, que é composta pelo Rui Braga, pelo Douglas Rodrigues Barros e pelo Marcello Musto. Infelizmente, a professora Leda Paulani teve um imprevisto e não pôde estar presente, mas estará de alguma maneira. Bom, em primeiro lugar, então, quero agradecer o convite do Jean Tibli, professor aqui da casa e autor do importantíssimo Marques Selvagem, que eu convido todo mundo a ler, para mediar essa mesa. Queria também cumprimentar o Departamento de Ciência Política pela iniciativa, na pessoa do Jean. E também saudar as editoras Boitempo, Autonomia Literária e Expressão Popular, que são todas editoras comprometidas com as lutas anticapitalistas no Brasil. E como pesquisadora do mercado editorial brasileiro e da sociologia do trabalho, que está dos trabalhadores desse mercado, para mim é muito interessante ver essas editoras juntas. Acho que isso cria possibilidades de transmissão e comunhão de saberes, que é muito interessante. Bom, eu não me apresentei, eu sou a Maria Tereza Merreb, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução, e, enfim, eu faço uma pesquisa em sociologia, bom, um campo ainda que não existe, mas que eu tenho denominado como Sociologia Marxista Feminista do Trabalho de Tradução, e sou também integrante do coletivo SICORAX, que é dedicado à tradução de obras feministas anticapitalistas. Bom, eu acho que, antes de passar a palavra para os nossos componentes da mesa, eu queria fazer um breve comentário. Eu acho que todo mundo aqui concorda que a atualidade do pensamento de Marx não é exatamente alguma coisa que deva ser celebrada, afinal, ela é, ela significa a permanência do capital, de sua hegemonia e de suas formas de destruição dos seres humanos e também da natureza. No entanto, como mostra a obra dos nossos três debatedores aqui nessa mesa, também, e também todo um conjunto heterogêneo de movimentos sociais em luta no Ocidente e no Oriente, o pensamento de Marx é, ainda hoje, uma ferramenta viva para a transformação anticapitalista do mundo em que a gente ainda vive. E mesmo um guia, talvez, contra o confusionismo esterilizante do capital, talvez quase como um fio de dédalo no labirinto do Minotauro. Ao mesmo tempo, seria, obviamente, descabido negar a historicidade e o envelhecimento de Marx. E aí eu vou recuperar aqui um trecho do Jacques Derrida, que o Jean cita na introdução ao Marx selvagem, é um trecho de Espectros de Marx. O Derrida pergunta, que outro pensador clamou pela transformação por vir de suas próprias teses e acolheu antecipadamente, além de toda a programação possível, a imprevisibilidade de novos saberes, de novas técnicas, de novas conjunturas políticas. Bom, os nossos integrantes aqui da mesa, eles pensam com Marx hoje, e o trabalho deles resulta numa imprescindível atualização e expansão das teses do nosso velho novo Marx, em nome da transformação do presente. E, por fim, eu só queria lembrar, todo mundo que está aqui, que dia 28 desse mês é o dia da luta pela descrição. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bernstein Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto